Seja bem-vindo no meu canal, como eu sempre falo pra vocês, assista o vídeo até o fim pra vocês aprenderem, vocês não tem dúvida nenhuma. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando você a colocar essa porta, é uma porta muito grande, muito bonita, e a gente vai levar o melhor conhecimento pra vocês após a vinheta. Você está visitando o canal mais completo, que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil. De maneira fácil e prática, pra você aprender, é o canal Cacá Pedreiro. Canal Cacá Pedreiro, oficial no YouTube, direto de Monte Santo, na Bahia, construindo seus sonhos. Se inscreva e compartilhe. Então, pessoal, a gente já colocou ela aqui no lugar, a gente já cortou, Já cortou até os lugares dos chumbadores aqui, e a gente vai colocar ela no lugar pra gente testar aí, pra ver como é que ficou bom o lugar que a gente cortou. Então, ó, ficou bom. Agora aqui eu vou fazer a marcação, ó, com o lápis, pra eu colocar os plegos aqui no chumbador, ó. E deixa aqui no meio, ó, no puro. Eu já disse aqui, colocar os pregos do chumbador, e passar uma dica ideal. Antes de você colocar, você vem aqui na madeira, ó, deixa ele um pouquinho aqui, afastado, E você risca aqui com o lápis, pra não correr o risco na hora de você ir a pregar, Você atravessar o prego, e danificar aí a caixa. Eu sempre uso um óculos pra tá fazendo esse serviço, Pra proteger aí do que acontecer um acidente com você. Aqui eu deixei, daqui pra cá, 30 centímetros, Aqui eu dividi o meio da caixa, E aqui embaixo também eu deixei 30 centímetros. O outro lado a gente já tá concluído. Aproveitar, quero pedir vocês aí, que não é inscrito no canal, Que se inscreva, compartilhe, sempre me ouvir com seus amigos, Deixa aquele like, Deixe seu comentário, E qualquer dúvida, nas redes sociais, tá tudo aí na descrição, É só você entrar em contato comigo, que eu tô pronto sempre, Pra ajudar vocês. A gente já travou alguns pedaços de madeira, Ela toda, Agora eu vou dar uma conferida aqui no prumo. Então tá, já no prumo certinho. O prumo nem pode ficar aberto, Nem fechado, Que nem tem uma folha de papel. Agora vem aqui na lateral, A mesma coisa, Tá no prumo certinho. Tá no prumo certinho. Agora eu vou conferir aqui desse outro lado. Dá só uma batidinha. Tá no prumo certinho. Aqui tá no prumo, que é do outro lado, já deu prumo. Agora eu vou colocar, O nível aqui. Sempre usa o nível de mangueira, esse sim é 100% de garantia, O tempo, se o trabalho sai certo. E o trabalho sai certo. Tem que passar certinho. E o que que eu ia morrendo aqui, no lugar de chumbar. Eu fiz uma massa bem forte Para dar resistência ao chumbador Aqui pessoal, no patente Eu fiz essa cava aqui para descer mais Porque aqui a caixa é larga E eu deixei aqui Abaixei mais E deixei aqui meio centímetro Acima do piso Para quando ela abrir a porta A porta não ficar pegando aqui no piso Então essa é uma dica que eu deixo para vocês Ficou legalzinho aqui Ela gostou muito Porque se deixasse o patente aqui Ia ficar muito alto E a cafeira Então eu rebaixei Aqui eu cortei aqui E quebrei uns pedaços de telha Para fazer Descalço aqui Para chumbar Fundamentário Você faz uma massa Forte Com a porta dessa É muito pesada É muito peso O comentário que eu pedi vocês aí Para se inscrever no canal do meu irmão O nome do canal É Veja, Aprende e Faça O link vai estar aí na descrição É só você clicar no link E aparece lá na página do canal Eu estou gravando vídeo exclusivo Para o canal Veja, Aprende e Faça É um canal aí que meu irmão fez aí Para estar me ajudando mais A divulgar no meu canal E ajudando mais pessoas Isso aí coloca nos carros Coloca na massa Terminou a limpar Porque se deixar a massa Vai ficar manchando a madeira Aqui eu vou deixar assim mesmo Porque depois eu vou aplicar a massa acrílica Fazer todo esse acabamento aqui Então eu já dei nisso aqui A parede Eu estou fazendo com um tijolinho Para ficar mais resistente Eu já dei nisso aqui O rebolto Atenção Para encher Aqui eu estou usando um pedaço de saranta Para serra piada Já estou desempolando aqui E a soja está Certo E a soja está E a soja está Então pessoal Por hoje é só Eu espero com esse vídeo ter lhe ajudado Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo Fique todos com Deus Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo Obrigado.